Na operação da manhã desta quarta-feira foram apreendidos 500 gramas de maconha e uma balança de precisão. Além disso, dois televisores, roupas, calçados, celulares, relógios e perfumes foram recuperados. Os objetos foram levados em um furto na casa de uma empresária no bairro Mar Grosso no começo desse mês. A ação conjunta entre as polícias militar e civil resultou na prisão de dois homens, uma mulher e na apreensão de um jovem de 15 anos, já conhecido no meio policial. Ele admitiu a prática do crime, indicou o co-autor, ajudou ele a carregar os objetos da residência. Em seguida, ele nos falou também onde ele teria vendido os objetos. Aí, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público da Comarca de Laguna, nós conseguimos quatro mandados de busca domiciliar. A operação aconteceu no bairro Casqueiro, local bastante conhecido por venda de drogas. O homem de 21 anos e a mulher de 18 vão ser indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. O jovem de 15 anos também vai responder pelos mesmos crimes, mais o de furto. Juntamente, foi apreendido o receptador da televisão de 48 polegadas, que é um comerciante proprietário de um bar ali da região também do Casqueiro. Ele vai ser em curso em receptação. E aí E aí Obrigado.